e aí 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 a exposição novo alfalante da protec máximo né os autofalantes aí que promete muita brutalidade aí não grave só bicho é parrodo e vamos dar uma olhada aqui no preço desse alto-falante aí tem muitos apaixonados alto-falantes aí eu não conheço pessoalmente esse grave aí tem tanto grave no mercado aí lançando todos os dias mas essa marca protec é uma das marcas aí cresce demais no mercado dos automotivos ficou interessado no vídeo então assistir até o final do vídeo vamos bater um papo aqui você que gosta de dicas automotivo de alto-falantes as novidades do mercado né então vem comigo vamos mostrar para vocês aqui e salto falando aqui novo lançamento aí a protec máximo né só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva rapaz se aqui embaixo você vê que não tá inscrito se inscreva aí para ajudar o canal a crescer mais e mais comenta alguma coisa se você gosta desse alto-falantes não conhece comenta alguma coisa que é muito importante para o YouTube recomendar vídeos para você não adianta você ser inscrito tem que comentar alguma coisa e sempre dá um gostei então vamos lá falar as características desse alto-falante bem estou aqui no Instagram né da marca aí né protec alto-falantes né então ele 1900 rms isso aqui se não me engano é o de 12 polegadas ele expulsiona demais promessa aí no automotivo aí vamos dar uma olhada bem aqui no nele bichão expulsiona viu muito parrudo aqui o imã dele cara é parrudo demais negócio aqui é broto viu papai tanto é que ele expulsiona cara e aguenta pressão né ele não é borrachudo uma coisa que eu percebi aqui ele não tem aquela borrachona aqui negócio dele é mais é como se fosse uma uma porta normal só que ela tem várias camadas e deixa o alto-falantes funcionar né rapaz se fizer isso aqui num grave normal ele ele dá pau na mesma hora pressão viu isso aqui dói viu você bota no dedo eu já fiz isso aqui num grave aí amaciando meus gravos aí meu amigo isso aí dói o protec aí uma marca promete muito aí no mercado do só do motivo outro vídeo aqui que eu consegui aqui no no YouTube aí né 1900 rms 12 polegadas ele tocando vamos dar uma olhada aqui ver se é pressão mesmo a pé bala nos pediu papai é o portão tá tremendo aqui tudo aqui e o interessante tem muitos graves aí no mercado aí que você passeando sem o pessoal comprando mas isso aqui na hora que foi lançado tem vários vídeos aí na internet só procurar e protec máximo 1900 rms se não me engano tem um de 15 polegadas ela lançar o de 15 vamos dar uma olhada nele aqui muito top viu eu procurei esse produto né 1900 rms aqui no mercado aqui livre aqui não encontrei caso encontrei vários graves aí da marca aí mas esse grave específico eu não encontrei no mercado livre né tem vários borrachudos aqui ou foi sobre over mas esse da marca mesmo não encontrei tem aqui um de 500 rms rms também ele é bem barato para esse aqui pelo menos aqui né 500 rms caixa trio 15 polegadas né aqui no caso é só o reparo né por isso que eu tava achando barato até demais tem um protec aqui de dois vamos lá no caso 12.600 rms tá dois mil reais né eu vejo que essa marca aí tem qualidade né pelo menos os preços dos produtos dele não é tão barato né a verdade pessoal automotivo ele quer ser para economizar né e às vezes perra isso né não estou dizendo que os produtos mais caros são os melhores né não é isso às vezes é né mas quando você vê um produto aí que é um pouco mais elevado o preço pode ir atrás como as peças são um pouco mais de qualidade você vê um alto ponto muito barato ali tem muita gente que fala né a esse módulo aqui eu comprei ele foi a metade do preço daquele mas bota no seu som bote tem muita gente aí né até eu fiz vídeos aí bota falando aí de modos mais baratos né E aí eu vi as pessoas comentando rapaz eu comprei aquele moto queimou no outro dia tá aí gente claro que tem muitas marcas aí que tem nome pegou nome mas para pegar nome às vezes tem que vender muito né e às vezes não né tem muitas marcas aí que faz tanta propaganda que eu famosa mas logo vem os comentários falando se presta ou não então tem produtos mais caros que valem mais a pena eles sabem disso então os produtos da protec não os produtos como se diz tão baratos mas parece que tem qualidade dos produtos dela comenta aí se você tem esse grave aí viu pode comentar aí como é que se você comporta esses graves aí da protec tem essa característica aí de azul né é diferente né eu só faz mais alto para usar e brancos né casa do mercado aí esse aqui vem azul mas aqui é um sub ouro viu gente só deixando bem claro que é um sub ouro esse grave aqui e ele também gente vem aqui médio também né tem médios aí da protec médio é bonito cara eu gostei da embalagem deles aqui aí eu a traseira dele não tem nada né mas um grave aí com certeza combinado muito na voz né e o gravão aqui é muito de 12 polegadas parrudo que só bexiga a frequência desse até 30 rest não encontrei como eu falei para vocês não encontrei a venda eu queria ver o preço desse alto-falante mas eu não encontrei né mas fazer o quê e aí o médio aí acho que se não me engano aqui é de 8 polegadas top 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 parrudo viu bicho é parrudo e aí você tem vontade de comprar um grafo desse aqui comenta aí que é muito importante para a gente fazer mais gente se comentar protec esse nome aí me lembra de outro produto aí que eu não falo outras coisas esse nome me lembrei muito de outro produto aí dentro do mercado e aí papai você gostou desse produto comenta aí você já usou essa marca eu tenho vontade tá protec espada e carros né alto-falantes então gente ficamos por aqui muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo aí muita gente que comenta sobre o salto-falante pede para mim comentar falar desse alto-falante mas eu não como se diz eu não conheço a marca que o nordeste a gente não usa assim como se diz aí pelo menos aqui a gente gente não ouve falar dessa marca mas comenta aí se você tem ela certo que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e aí o 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 Tchau, tchau.